Quer saber o que vai ser hoje, né? Nada difícil, ó! Olha o que aconteceu, gente! Nada difícil, nada complicado, muito simplesinho que vocês vão ver aqui, ó Mamão com açúcar É isso mesmo! Então, olha só que nós vamos aprender Joguinho americano É, eu fiz um joguinho americano, gente Mas vocês podem ir aumentando com essa técnica aqui Vocês podem ir aumentando, 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 aumentando E fazer o que vocês quiserem Até mesmo uma concha Pode fazer uma bolsa, pode fazer uma toalha Pode fazer o caminho de medo Gente, pode fazer o que vocês quiserem Isso mesmo! É só botar a cachola, gente, pra funcionar Vamos lá! Tá preso dedicado por causa do Covid, né? Então, vamos botar a cabeça pra funcionar Vamos trabalhar, vamos confeccionar Vem aí o dia da mamãe Dá um presentinho pra mamãe que você mesmo fez Isso! O que vocês acham? Gostado da ideia, não é? Então, quer aprender? Então, bom dia pra quem é do dia Boa tarde pra quem é da tarde Muito boa noite pra quem é da noite A TV Cláudia Verás se apresentando pra mais um passo a passo Bem, turma, pra fazermos esse aqui Vai ficar com o tamanho de 30 por 39 Essas cores aqui eu já cortei, ó Com largura de 5 centímetros, tá? Vou fazer o passo a passo e conforme for andando eu vou passando o material Então, aqui vamos precisar Como eu já fiz esse aqui Eu já sei quais as cores que eu vou precisar Porque o outro vai ser igual a esse, né? Então, vamos lá começar Centro azul Duas bordas verde Ó Vou ter que colocar uma de cada lado, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó Azul no meio Direito com direito Passa um pezinho de máquina e vira Direito com direito Passa um pezinho de máquina E vira Tá? Um pezinho de máquina, gente É a costura normal Que a gente chama de pezinho de máquina, tá? Pra vocês não se embolarem O que é um pezinho de máquina? Tá bom? Pezinho de máquina, gente Isso aqui, ó Alinha com esse aqui Ó, alinhou Vamos dizer que a máquina já tá aqui, ó Pezinho de máquina é essa distância daqui Até onde a agulha vai entrar, ó Beirando aqui, ó Isso que a gente chama de um pezinho de máquina Tá bom? Então, esses aqui tá com um tamanho Vai ser um tamanho, daqui a pouco eu vou cortar De 14 centímetros de comprimento, tá? Ó Vamos acertar o lado Como é que você acerta? Só você botar essa linha aqui E qualquer linha dessa aqui, ó Aí você vai acertar aqui o lado aqui Tudo certinho, ó Acertou esse lado aqui Vamos fazer ele com 14 centímetros Já até está com 14 centímetros Beleza Sou boa nisso, né? Pronto, turma Aí você vai fazer assim, ó Tá vendo, ó Coloquei os três aqui Coloco dois aqui Consegui esse comprimento Coloco dois aqui Consegui esse comprimento Coloco dois aqui E assim sucessivamente, gente Ó Coloquei um, dois, três Agora eu vermelho Então, vou colocar um aqui Direito com direito Vou virar E colocar o outro aqui também Direito com direito Sempre tem que passar o ferro, tá? Pra esticar e você não cortar errado Agora a gente vai marcar, ó Daqui até aqui, 4 centímetros Ó Aqui, ó Daqui pra cá, 4 centímetros E vamos cortar, ó Usando essa linha aqui Como parâmetro Pra cortar os 4 centímetros Ó Aqui a mesma coisa 4 centímetros aqui, ó Em cima Que aqui estando reto Aqui em cima também vai estar Viu? Pronto E assim sucessivamente, gente Colocamos esse aqui Próxima cor, ó Colocamos esse aqui Próxima cor é essa aqui, ó Vamos vir com essa cor aqui, ó Ó Direito com direito Passar um pezinho de máquina E abrir E a mesma coisa do lado de cá Direito com direito Um pezinho de máquina E abrir E você vai fazendo assim Sucessivamente, gente Não tem o que errar Tá? Ó Colocou esse aqui Você vai colocar um aqui Colocou esse aqui Você vai colocar aqui Tá? Colocou esse aqui Você vai colocar esse Esse E esse Tá vendo? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sempre botando aqui A distância de 4 centímetros Na hora de cortar Vou terminar isso aqui E já volto pra mostrar pra vocês Pronto, turma Ó Igualzinho, tá vendo? Agora, o que a gente vai fazer? Precisamos colocar aqui atrás Alguma coisa pra encorpar um pouquinho Então, eu vou usar acrilom Ó Não vou usar manta Vou usar acrilom Além de ser um produto mais barato Tá? Fica mais fácil de você trabalhar com ele Não tem aquela rigidez da manta Ele é bem fofinho Ó Vou cortar aqui um tamanho sobrando Porque eu vou colar Esse trabalho Nesse acrilom Ok? Cortei Com a cola temporária, gente Ó Tá? Você pode passar tanta cola no tecido Quanto no acrilom Eu vou passar no tecido, tá? Tá? Você bota de uns 20 centímetros Mais ou menos, ó Ó Pronto Agora você vai fixar ele aqui, ó Ó Eu Fixou Vamos cortar o excesso Ó Pra gente ter um parâmetro Ó Cortamos aqui Nós vamos Quiltar esse trabalho O que que é que eu tá, gente? É fazer esses quadradinhos aqui, ó Tá? Ponto reto Aqui eu escolhi a linha branca Você poderia ter escolhido a linha que você quisesse pra colocar aqui embaixo Botei branco, mas poderia ser qualquer linha Vou fixar aqui, ó Nas laterais Pro tecido Por alguma razão Ele não Escorregar Ó Tá? Agora Eu vou fazer quadrados Que completem esse espaço aqui, ó Aqui, ó E vou passar a máquina Aqui em cima Onde tá a linha Fiz assim Vou fazer assim, ó Tá? Assim O acrilom Vai ficar fixo Não vai Embolar Quando você Costurar Ou lavar Essa canetinha aqui, gente É a canetinha que apaga, tá bom? É só bater o ferro que ela apaga Turma, não deixe de compartilhar Não deixe de se inscrever Pronto Já passei aqui Agora aqui, ó Eu vou fazer A linha aqui de 4 centímetros pra cá E 4 centímetros pra cá Ó 4 pra cá E 4 pra cá E o que vai sobrar no meio É 4 Tá? Pronto Aí, turma Já passei direitinho Agora Nós vamos pegar a parte Que vai ser de baixo Olha Direito virado pra baixo E vamos colocar aqui em cima Tá? Vamos cortar O pedaço aqui Pronto Pedaço grande, gente Não tem problema não Agora Vamos passar a cola aqui Pra fixar essa parte Pra podermos, né? Fazer o trabalho direitinho Pronto Agora Agora vamos colocar O forro E tampar, né? Tudo isso aqui Ó Direito virado pra você Ó Sempre do meio Para as pontas Ó Tá? Fez isso? Vamos cortar o excesso aqui Pra depois A gente Colocar ele do tamanho Que a gente quer Um Um Querendo ou não Gente Depois que a gente Passa A linha Ele encolhe Mais de um lado Que do outro Pronto Agora vamos marcar aqui Certinho Que nós vamos agora Refilar ele Direitinho De acordo com a placa Aqui, ó Vamos refilar agora De acordo com o tamanho Daquele outro lá Aí aqui você vai rodar A placa, gente Não dá pra você Rodar o tecido Então você vai rodar A placa Tá? Ó Pra você poder cortar Vai sair fora do foco Aqui, gente Mas eu não posso fazer Outra coisa Eu não sei fazer isso Se eu tirar aqui Eu perco O tamanho Tá? Então não se prende Com isso não Gira a placa Bem turma, já cortei aqui Direitinho, tá? Agora o que eu vou fazer Colocar o viés Ó O viés vai ficar assim Bonitinho Tá vendo? Então eu vou colocar o viés E já faço isso Quem não sabe colocar o viés Tem o card aí em cima Direitinho Tem três formas de colocar viés Aqui, tá? Dá uma olhadinha Que vocês vão saber Colocar o viés Tá bom? Terminei Terminei Acabei Com o meu sapato Isso mesmo, gente Turma, olha só Não deixe de compartilhar Não deixe de dar like Não deixe de se inscrever Aí embaixo Aqui, aqui, aqui Aqui no meu canal É E não deixe Tocar o sininho Gente Tem gente dizendo pra mim Que não recebe nada É só tocar o sininho Aperta o sininho aí, ó Do lado do inscreva Se tem um sininho cinza aí Aperta que vocês vão receber Tudo que eu posto Isso mesmo E compartilhe muito Meu canal É Olha só Tô de Roupa de dormir É Ah, gente Tô em casa, né? Tô de roupa de dormir Vou fazer o quê? Só botei um e-charpe aqui Pra dar um Um tchan Um tchan no visual E um chapéuzinho Batonzinho na boca Com brinquedo Botei um monte de coisa, viu? Você merece Esse monte de coisa Que eu botei pra vocês Isso aí Tô enclosurada Mas não tô morta Então, vamos lá Vamos com o que interessa Aqui, gente Olha Ficou um mimo Não ficou? Olha Ficou uma graça, não é? Então Gente, olha só Isso aqui vocês podem fazer Um monte de coisa Como eu disse lá no início do vídeo Podem fazer um tapete É só ir aumentando 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 Podem fazer uma toalha É só ir aumentando 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 Pode fazer uma bolsa Isso Faz uma bolsa Pra ficar bem bonito Tanto de um lado Quanto do outro Gente, bota a cuca Pra funcionar Eu tô dando a isca A vara Tô jogando no mar Você só tem que segurar o caniço Vamos lá Vamos Então, gente É isso aí Vou ficando por aqui Um beijo Lindo no coraçãozinho De todos vocês Fiquem em casa, tá? Fui! Fui!